Pode fazer o seu comentário, vai, vai. Fala a boca, silêncio. Na cena de hoje, temos o Misael que sai em uma mesa de restaurante esperando para conhecer uma gay que jura ser ativa. Ai, mona! Olha o peitinho, mexe, peitinho, peitinho, peitinho. Ai, gente, é demais. Resumindo, a bicha não é ativa. Gente, muito da hora.